Se você nem sabe Eu sei Eu vou lhe mostrar Quer sentir tristeza Sim E ter que se alegrar O meu pranto É pra lhe lembrar Que ninguém também Pode chorar Sem você nem sabe Eu sei Eu vou lhe contar Que é sentir alegria Assim Fora do local Meu sorriso É pra garantir Que quem chora Também pode rir Olha quem corre na chuva Quem fica esperando Para de chover Olha olhando pra lua Talvez encontrando Eu pego a você Olha quem vai pela rua Quem fica a sua vida Se a gente correr Olha olhando pra lua Talvez fiquem perdendo Talvez fiquem perdendo Eu encontro com você Eu pego eu Olha olhando pra lua